Você já ouviu falar de Meia Légua? Benedito Meia Légua? Pois foi Benedito Meia Légua que assombrou os escravagistas anos antes da abolição. Você já tinha ouvido falar dele? Seu nome original era Benedito Caravelas, e ele viveu até 1885. Um líder nato e bastante viajado que conhecia muito bem o Nordeste. E suas andensas conferia-lhe a alcunha de Meia Légua, Benedito Meia Légua. Andava sempre com uma pequena imagem de São Benedito consigo, que ganhou um significado mágico depois. Ele, o Benedito, reunia grupos de negros insurgentes e botava o terror nos fazendeiros escravagistas da região. Invadia senzalas, libertava outros negros, saqueava e dava verdadeiros prejuízos aos racistas. Contam até que ele era um estrategista ousado e criativo, porque ele criava pequenos grupos para evitar grandes capturas e atacavam fazendas diferentes simultaneamente. Mas a genialidade do plano era que o líder de cada grupo se vestia exatamente como ele. E sempre que um tinha o infortúnio de ser capturado, o Benedito reaparecia em outras rebeliões. Os fazendeiros passaram então a acreditar que ele era imortal. E sempre que havia notícias de escravos se rebelando, vinha logo a pergunta Mas será o Benedito? O mito ganhou força após uma captura dramática. O Benedito chegou a São Mateus do Espírito Santo amarrado pelo pescoço, sendo puxado por um capitão do mato montado a cavalo. Ele foi dado como morto e foi levado até a igreja de São Benedito para guardar o corpo para o sepultamento no dia seguinte. No dia seguinte, quando foram pegar o corpo, o corpo havia sumido e no lugar havia apenas manchas de sangue e pegadas pelo chão. Surgiu então a lenda de que ele era protegido pelo próprio São Benedito. E por mais de 40 anos, ele e seu quilombo, mais do que resistiram, golpearam o sistema escravocrata. Meia Légua só foi morto na sua velhice, manco e doente. Meia Légua dormia em um buraco no tronco oco de uma árvore, esconderijo esse que foi denunciado por um caçador. Então seus perseguidores ficaram à espreita, esperando o Benedito se recolher. Quando o Benedito se recolheu, tamparam o buraco oco do tronco da árvore e atearam fogo. O seu legado é um rastro de coragem, fé, ousadia e força para a luta do povo negro, que ainda hoje é representado em encenações de Congada e Ticumbi por todo o Brasil. E em meio às cinzas, encontraram sua pequena imagem de São Benedito. E todo dia, 1º de janeiro, o cortejo de Ticumbi vai buscar a pequena imagem de São Benedito do Córrego das Piabas e levar até a igreja em uma encenação dramática para celebrar a memória de Benedito Meia Légua. Daí nasceu a expressão, será o Benedito? Homenagem a Benedito Meia Légua.